Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim aqui novamente falar sobre aplicativos para vocês ganharem um dinheirinho. Outros aplicativos que eu mostrei foi um pouco mais complicado de vocês conseguirem, realmente é bem difícil alguns aplicativos que eu mostrei, por conta que ou você tem que estar muito ativo no aplicativo ou você tem que chamar muita gente. Mas dessa vez eu pesquisei bastante e eu tentei trazer o melhor aplicativo que eu encontrei para vocês, só que talvez vocês tenham um pouco de dificuldade de acessar o aplicativo, de fazer o seu cadastro, mas é uma coisa que eu achei muito, muito, muito mais fácil de conseguir. E lembrando os outros aplicativos que eu falei do Kawai, do Cash Design e do People, eu vou mostrar aqui. O Kawai é um aplicativo muito bom, que dá super certo. Olha, como eu mostrei da outra vez para vocês, esse é meu saldo em reais. Muito bom, gente, lembrando que eu tiro dinheiro todos os dias. Então, se vocês querem ter uma renda boa, uma renda boa assim para vocês, é um aplicativo fácil, simples, rápido, que se vocês quiserem comprar uma coisa, vocês nem precisam sacar o dinheiro, entendeu? Então, é só vocês comprarem pelo aplicativo, pagarem pelo aplicativo, tudo certo, que é o PicPay. PicPay é um aplicativo para vocês... é como se fosse uma conta bancária normal, entendeu, gente? Que vocês ainda conseguem administrar o dinheiro, vocês conseguem pagar outras pessoas, vocês conseguem colocar créditos, tem várias promoções de códigos, de iFood, de lugares... enfim, gente, é muito bom o PicPay, tem várias utilidades, que se vocês quiserem, eu trago um vídeo explicando melhor, tá? Que eu também tenho que dar uma estudada melhor. Mas eu vim falar o método de ganhar dinheiro, lembrando que eu instalei ele ontem, tá? Esse é o meu saldo atualmente. R$50, tá, gente? E é uma coisa muito fácil, gente. Vocês vão instalar o PicPay. O que vocês precisam para instalar? Ter 16 anos e o CPF, ok? Tendo isso, o número de celular, tá? Vocês vão fazer o cadastro, ele vai pedir o seu CPF, nada de dados bancários, não vai pedir nada disso, vão pedir o CPF, seu número, porque como vocês vão estar mexendo com conta, tipo, transferir dinheiro para outras pessoas e tal, vocês precisam do CPF, mas vocês não precisam transferir dinheiro não, gente. É assim, assim que vocês entrarem, vai estar zerada a sua conta, tá? Vocês vêm aqui, aqui é o início, gente. Aí vocês clicam aqui em carteira, clicou em carteira. Aí, aqui, vai estar zerado o seu. E vocês vão ganhar R$10,00 na hora, vocês vindo aqui, olha, aqui embaixo, uso código promocional. Vocês vão ter que colocar esse código aqui, que tá aqui na tela e na descrição pra vocês. Vocês coloquem esse código e cliquem em ativar código. Vai carregar e automaticamente vocês vão estar ganhando R$10,00. Gente, depois que vocês clicarem, colocarem um código, vocês clicam em ativar código. Aí vocês vão estar recebendo R$10,00 automaticamente. Se vocês quiserem sacar R$10,00 na hora, vocês podem sacar. E vocês vão estar recebendo um código, que é o código de vocês. Então, vocês podem compartilhar o código. Gente, funciona mesmo. E eu estou super amando esses aplicativos, que é o que eu tô usando, gente. E é uma forma muito fácil, né, gente. Porque em casa, é só mexer no celular, coisa que a gente faz o dia inteiro. E eu tentei trazer bem resumidamente esse aplicativo. Mas se vocês quiserem, eu gravo outro vídeo. E esse aplicativo é a forma mais indicada que eu encontrei, sabe, pra ajudar vocês. Porque tem uns aplicativos que não são tão bons e tão práticos de ganhar dinheiro. Esse daqui é. Porém, tem todo aquele negócio, na hora de se cadastrar, que não é só e-mail e senha. É e-mail, senha, telefone, CPF. Mas vale a pena. Precisa disso, gente, só porque vocês vão estar mexendo com conta. Mas é muito seguro. Vocês não precisam ter medo. É super seguro. Não precisam se preocupar, tá, gente? Tem toda uma segurança. E é isso. É um aplicativo bem conhecido. Muitas de vocês devem ter, mas se vocês ainda não colocam, vocês podem até ter. Mas talvez vocês não tenham colocado o código ainda, que muita gente usa pra pagar os outros e tal. Muita gente que trabalha em loja, inclusive. Aí, gente, é só vocês colocarem o código. E é isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Deixa o like, compartilha. E se quiserem, eu trago a parte 4 de aplicativos fáceis. Gente, eu demoro pra achar o aplicativo, porque não é fácil. Eu tenho muitos aplicativos, só que nem todos são confiáveis. Enfim, beijos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!